Música Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A comunidade dos países de língua portuguesa reúne nove países de quatro continentes. Na próxima semana, representantes dessas nações vão se reunir aqui em Brasília na conferência de chefes de estado do grupo. 230 milhões de pessoas e um idioma comum. Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Santo Amé e Príncipe e Timor-Leste. É a comunidade dos países de língua portuguesa, criada em 1996. Foi uma ideia que nasceu aqui no Itamaraty, juntar os países que falam português para divulgar a língua e também para cooperar em áreas que vão de energia à educação. Vinte anos depois do primeiro encontro oficial, as nações se reúnem no Brasil. O secretário executivo da CPLP conta que desde a criação já foram desenvolvidos importantes projetos. Tem áreas sociais, áreas econômicas também que a CPLP tem atuado, sobretudo na educação e saúde. Nós temos projetos em cada um dos nossos países. Na área da segurança alimentar e nutricional, aprovamos um projeto que se chama Juntos contra a Fome, que é precisamente angariar recursos para desenvolver projetos nos países que mais necessitam na área da alimentação. Nós temos uma escola de saúde pública em Cabo Verde, para formar técnicos, formar gestores de saúde pública. Além dos projetos de cooperação, os países também se unem para votar em conjunto em organismos internacionais sobre temas que interessam a eles. O Brasil teve um candidato, ou teve dois, aliás, dois candidatos para a Organização Mundial do Comércio. E todos os países da CPLP se uniram para apoiar esse candidato brasileiro. Davi nasceu na Guiné-Bissau, morou em Portugal, em Angola e hoje vive no Brasil. Ele se diverte com as diferentes maneiras de falar o português, mas acredita que o idioma comum ajuda a construir pontes que vão muito além da comunicação. Há espaço para muita colaboração. A língua não é uma barreira, contrariamente a outros países. Eu lembro que na Guiné havia apoios da China, da França, e a língua é claramente uma barreira nesse tipo de cooperação. Mas ainda há muito para avançar. Enilde é professora de Linguística e pesquisa a cooperação entre os países que falam português. Ela acredita que apesar de ser a maior potência entre os países do grupo, o Brasil ainda tem muito a aprender com as outras nações, sobretudo as africanas. Nós também precisamos aprender as línguas que se falam na África. Nós precisamos ter conhecimento, um conhecimento mais robusto da literatura, da música, da música africana, dos costumes africanos. O presidente Michel Temer se reúne daqui a pouco com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O encontro será no Itamaraty e é para lá que vamos ao vivo com Mara Kenup. Oi, Mara! Olha, Renata, por aqui a imprensa em peso para acompanhar e divulgar o resultado desse encontro. Nessa reunião vão ser discutidas medidas para a segurança pública. O panorama da situação nessa área deverá ser traçado. Além do presidente da República, Michel Temer, os presidentes do Senado, Renan Calheiros e da Câmara dos Deputados e o presidente do STF, Carmen Lúcia, vão participar dessa reunião aqui no Itamaraty. Também está prevista a presença, as presenças do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e os ministros da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional. O presidente Michel Temer defendeu a necessidade de juntar esforços para resolver os problemas de segurança pública no país. Volto com você, Renata. Obrigada pelas suas informações, Mara. E ontem o presidente Michel Temer sancionou a lei que regulamenta a relação de trabalho entre profissionais e os salões de beleza. Também foram sancionadas mudanças no regime especial de tributação, o Simples Nacional. Uma das novidades é que micro e pequenas empresas vão poder renegociar dívidas tributárias. 600 mil micro e pequenas empresas em todo o país têm dívidas com a Receita Federal. Esses empresários vão poder dividir os débitos em até 120 vezes. A medida é para evitar que sejam excluídos do Simples, o regime especial de tributação. Isso para nós vai ser muito importante porque vai dar um fôlego para o pequeno empresário. Então é fundamental para nós. Um mutirão vai ajudar na regularização das dívidas. É um trabalho em todo o Brasil de orientação a essas pequenas empresas, junto com seus contadores, com o apoio do SEBRAE, para elas até 31 de dezembro deste ano, correrem para regularizar a sua situação, já que nós vamos ter uma janela de 90 dias para efeito do financiamento. Com a nova lei, os limites de faturamento para as empresas aderirem ao Simples foram expandidos. Para fazer parte do programa, as microempresas deveriam ter receita bruta anual de até 3 milhões e 600 mil reais. Agora, o faturamento pode ser de até 4 milhões e 800 mil reais por ano. E a partir de 2018, também vai ser ampliado o teto para os microempreendedores individuais, que passará de 60 mil reais para 81 mil reais por ano. Outra novidade é que os pequenos negócios do setor de bebidas também vão poder optar pelo Simples. A medida vai beneficiar, por exemplo, cervejeiros artesanais e pequenos produtores de vinho e cachaça. Facilita bastante, reduz bastante essa carga tributária. E com isso, o setor só tem a melhorar e produzir melhor para os nossos clientes. Com essa diminuição da taxa tributária, nós poderemos agora expandir, poderemos aumentar a produção, poderemos empregar novas pessoas, poderemos levar um preço mais justo ao nosso consumidor. Outra lei sancionada pelo presidente Michel Temer é a do Salão Parceiro, que estabelece que salões de beleza firmem contratos com cabeleireiros, manicures e maquiadores. Tanto o empresário quanto os profissionais vão poder aderir ao regime especial de tributação. A ideia é trazer para o mercado formal os trabalhadores do setor. Esse profissional autônomo consegue se regularizar nessa relação de trabalho perante o salão, que nos usos e costumes já são parceiros há séculos, mas com a novidade, ele se inscreve como microempresário individual ou como empresário individual nessa relação, que faz o que? Que a carga tributária dele seja menor. Durante a cerimônia de sanção das leis, o ministro da Fazenda destacou o papel dos microempreendedores na recuperação da economia. O microempreendimento, ele vai além da geração de emprego, ele vai além da atividade econômica, que é algo fundamental para qualquer país, qualquer sociedade. Mas cada vez mais nas economias modernas, ele começa também a desenvolver um papel de novas técnicas, novos negócios, novas tecnologias. A revolução que hoje se dá no mundo, ela começa pelas microempresas. Para o presidente Michel Temer, as medidas estão de acordo com os objetivos do governo, que tem buscado diálogo com a sociedade e o Congresso Nacional para reduzir o desemprego. Une a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, que são também as tônicas do nosso governo. Diálogo, emprego, responsabilidade fiscal, daí o teto de gastos, e responsabilidade social, ou seja, ações geradoras do emprego no nosso PAIGS. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho